Meus amigos, mais uma vez bem-vindos ao Ateliê Canroian. Hoje vou responder a pergunta de um amigo também, faço muito isso. Perguntou ele, Felipe, qual das suas ferramentas você mais gosta? Não vou dizer qual eu mais gosto especificamente, mas eu vou mostrar aqui para vocês um par de ferramentas que eu gosto muito, que eu acho muito legal. Não por ser a mais engenhosa, não por ser a mais complexa, mas por ser uma ferramenta extremamente simples, mas a sua elaboração de um nível de trabalho muito grande. Vocês podem observar que não só a loteria, mas todas as grandes artes, até a elaboração da ferramenta, é muito complexa, é muito precisa e é muito difícil. É feita por artífices específicos, é feita por um artífice para outro. Vou mostrar para vocês esta ferramenta aqui. Esta ferramenta eu utilizo muito na construção de arcos. Ela é de uma fábrica de ferramentas, né? É aqui em alemão, depois eu passo o nome para vocês. Que, olhem que interessante. Cada pontinho desse aqui que vocês estão vendo, eles foram feitos à mão. Um a um. Então eles colocam e vão pressionando, colocam. Então cada pontinho desse que vocês estão vendo foi feito um a um. Então imagina o trabalho, não foi feito com a máquina. Ele tem essa irregularidade proposital. Eu utilizo muito na construção de arco. Só de eu passar aqui vocês já percebem o bom resultado que ele apresenta no pau-brasil. E olha como ele já está tirando madeira. Veja só esse pó do pau-brasil aqui. Ele é muito utilizado no arco. Esta aqui tem as distâncias médias e este aqui é bem mais próximo. O que dá muito mais trabalho fazer. Então quem perguntou, esta é uma das ferramentas que eu mais gosto e que eu acho muito interessante. Um trabalho fantástico. Tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigado por nos acompanhar.